O outro lado, sai, sai Lucas! Acabou! Acabou, malta! Conquistado! Vamos! Obrigado! Na época, no escala de infantis, dar parabéns a todos que participaram. Todos nós somos campeões. Afinal de contas, foi uma época muito terrível, não é possível aplicar esse termo. Combatemos, fizemos tudo e chegamos à final. Quem não venceu hoje vai vencer a próxima vez. Por isso, não fique triste, não se desanime. Futebol é assim, só pode apenas existir um vencedor. Felizmente, foi a AFA. Amanhã poderá ser o Petro. Por isso, sim, todos nós estamos parabéns, ok? Como campeãs época 2018-2019, a Academia F-Bocos de Angola será entregue na mão de nosso para o Petro. 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 ito, 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 ioda iá, 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 iá iá ôfa, ôfa, ôfa ôfa, ôfa, ôfa Amém. Amém. Amém.